Isso aí rapaziada do Portal, viemos aqui pegar o treino do Anderson hoje e tivemos uma grata surpresa aqui. Encontramos o mestre Diógenes a saída, que estava ao lado de Anderson Silva quando ele conquistou o cinturão, né? Mestre, como é que se deu aí? Reataram a parceria? Com certeza, na verdade a gente chegou aí de fora na terça-feira, né? Eu fiquei realmente um tempo aí um pouquinho longe do antes, né? E, poxa, mas eu acho que agora a gente vai acertar os pontos aí. Eu fiquei fora também por causa do meu trabalho com o cães, entendeu? A gente tem que ser um pouco chavado também, né? Não só ser bonzinho. Mas, pô, tá tudo certo, tá vindo aí pra gente trocar uma ideia. O Einstein também chegou nos Estados Unidos agora pra gente conversar. E eu tenho certeza que a gente vai poder voltar a fazer o trabalho que a gente fazia. E eu sou muito determinado no que eu quero e principalmente, né? Se a gente tá trabalhando com o lutador, o lutador tem que chegar e ganhar. Eu quero que o Anderson volte a fazer o trabalho que ele fazia comigo. Muita gente chegou a dizer assim que o Anderson, depois que você saiu, perdeu um pouco da agressividade. Ele foi na luta do Porish e provou que não é bem assim. Ele é motivado, ele luta com a vontade que todo mundo conhece. Mas o que você espera mudar no Anderson Silva pra essa luta com o Victor? É, eu sou o tipo do... eu faço o tipo do porne que eu quero que, principalmente, não vale tudo. É o que todo mundo quer ver e a luta mesmo já diz. Eu acho que o lutador tem que chegar lá e fazer o papel dele de uma vez. Não tem que ficar fazendo gracinha, marcando conta. E eu realmente, eu estando fora assistindo as lutas, eu não gostei. Realmente, com certeza eu sou o que eu posso falar. O Anderson realmente mudou as características, entendeu? Eu acho que eu não sei porquê, entendeu? Mas agora a gente tá junto aí, a gente tamo junto. Eu quero fazer esse meu papel aí, montar da joelhada, entendeu? Porque é um golpe muito eficiente, entendeu? E é difícil de defender, realmente. Com quem sabe fazer, é difícil de ter defesa. Então a gente tá aí, pô, eu vou fazer meu trabalho aí. Vocês podem ter certeza que vai ser diferente agora. Você veio ficar, como é que... Quais são os seus planos agora, Johnny? A gente sabe que você tem, você trabalha com cães em Curitiba, né? Além de dar aulas. Como é que você vai fazer agora? Você veio pra ficar no Rio até a luta? Como é que tá aí? Então, o Ed chegou também na terça-feira. Realmente, até veio dos Estados Unidos pra conversar comigo. Tamo aqui. A medida que eu vá embora na sexta-feira, nós vamos sentar. Nós vamos montar essa estratégia do trabalho. Eu vou poder estar conversando com o Anderson o que eu quero da luta. Entendeu? E não vai depender só de mim, né? Mas eu vim, se for pra mim fazer o meu trabalho, entendeu? Vocês podem ver que o Anderson vai voltar a ser aquele que ele é. Outra coisa. Entendeu? Eu tô montando um time, na verdade, a nível Brasil. Tá vindo vários outros estados fazer parte desse time comigo lá em Curitiba. E vocês podem esperar aí, que vocês vão ver o que vai acontecer. E que nós temos a forma pra montar mais de 10 Anderson. Ô, rapaz. E qual o nome desse time? Você já pode dizer pra gente? É, a princípio vai ser o meu apelido, que é o meu apelido de guerra de anos aí, que é o kamikaze time. Mas a gente não tem certeza ainda, nós não precisamos passar. E olha, outra coisa que a gente não pode deixar de falar, a gente viu em comentários de foro, a gente viu em bastidores, que o Victor teria te procurado também, sabendo que você, quer dizer, conhece o Anderson Silva a fundo, ele teria te procurado pra treiná-lo. E eu ia te perguntar, isso é verdade ou não? Olha, na verdade, o que acontece, né? Não é só o Victor que a gente pode dizer que tem nos procurado. Na verdade, lutadores do Brasil inteiro, do mundo inteiro, as pessoas me contactam. Eu sou realmente, às vezes, meio difícil de achar. Entendeu? Talvez é por causa do meu trabalho com câncer. Você vê que ontem mesmo já recebeu a informação, uma ligação de um campeonato de fora do Brasil. Então, eu posso dizer pra vocês que não é só o vivo que pode fazer um contato comigo. Todo mundo pode fazer um contato comigo. É, mas eu acho que faz parte. O meu trabalho não se limita. O meu trabalho de Moitá e de Balitão não se limita, só a língua de Brasil. Se expande também pro exterior. E a gente tá aí, pode contar com a gente, a gente tá aí, quem quiser me procurar aí. Deixa o seu e-mail aí. O meu e-mail é diogenesadestramento.com Jorges, Jorges, voltando agora ao assunto da parte técnica da coisa. O Vitor, você já treinou o Vitor. Você conhece o Vitor, né? Já teve oportunidade até na época que o Anderson ajudava ele, né? Você foi um dos caras que ajudou o treinamento do Vitor. Como você vê essa luta tecnicamente? O que você espera do confronto Vitor e Anderson? Bom, a princípio eu já te respondo assim, ó. O atleta que estiver comigo, pode ter certeza que vai botar pra dentro, vai ganhar. Entendeu? Porque é o objetivo nosso. Agora, lógico, né? Eu já curti fazer um trabalho com o Vitor. É uma pessoa talentosa como o Anderson. É uma luta que antes eu tava jogando meia-meia. 50-50. Hoje eu vou jogar mais. Hoje você joga... Hoje eu jogo com o Anderson. Você daria o quê? 60-40? Daria uns 70 com o Anderson. 70 com o Anderson. É, mas a gente tem que levar em consideração que vai ser uma luta grandiosa pro Brasil, pro mundo. Entendeu? Agora a gente vai responder mesmo, é só no dia da luta. Isso aí. E te perguntando, Jorge, a gente fala um pouquinho da... Muita gente da nova geração não conhece você, né? A gente sabe que a tua história na futebol, você sempre foi um dos caras mais duros, dos pesos leves. Resume um pouquinho a tua história da entrada na futebol até a sua saída. É, eu sou graduado de outras artes marciais, né? Taekwondo, eu fiz um tempo de judô. Pô, na verdade, lá em Curitiba eu que comecei. Na parte de Vale Tudo, antes de explodir, a primeira academia de jiu-jitsu foi lá na ABB, no clube, em Curitiba. Eu fui migrar do azul, entendeu? Do azul já passando pra roxa. E daí eu resolvi parar e fazer solo com luta sem kimono. E eu fui um dos pioneiros, até mesmo em aulas particulares em Curitiba. Então a gente realmente é, o pessoal da velha geração. Pô, hoje eu tô praticamente já com 43 anos. E, pô, a gente quer ajudar a galera, a gente tem uma experiência aí. Mas hoje tem muita gente boa, o conhecimento se aprimorou muito. Mas graças a Deus a gente tem acompanhado isso, a gente tá bem atualizado. E essa fase das antigas da chutebol, eu fui um líder na chutebol. Até mesmo hoje, o pessoal do Brasil que faz Muay Thai, a graduação foi mudada através de mim. Eu que mudei a graduação, entendeu? Então a gente pôde, no passado a gente apitou muito. Eu sempre fui um cara que me dediquei. A minha diferença hoje como um coach, como um técnico, o meu fazer a diferença é que eu coloco a luva, eu vou lá, faço, tento ajudar. Independente do que vai acontecer, porque na verdade a gente tá pra ajudar. Você coloca a luva e faz o sparring também. Eu procuro treinar, eu mantenho o meu treino pra poder ajudar o atleta. Porque eu preciso sentir o atleta dentro de mim, assim. Fazendo o trabalho, jogando duro, boxeando, botando para baixo. Eu preciso sentir o atleta, pra ver o que tem que melhorar. Se aquilo tá funcionando. E eu acabo estudando o adversário dele pra isso, entendeu? Pra mim me colocar como um adversário. Então essa é a diferença que a gente faz. Eu me atualizo muito e o nosso trabalho de clinch, gente. Vocês podem botar pé, que na verdade é diferente. Tá terminado, Dior, gente. A galera hoje em dia quer saber como é que tá, como você vê o MMA em Curitiba, né? A gente tinha antigamente praticamente um monopólio da chutebolsa. Hoje em dia eu estive lá há dois meses. Eu vi uma divisão grande, né? Você tem a UDL, você tem a CM System. Como você vê hoje o MMA em Curitiba? Olha, eu não posso te dizer que na verdade eu vejo como uma coisa positiva, né? Tem vários academias que estão crescendo, tem vários times lá em Curitiba que estão realmente se formando, se confirmando a nível de Brasil e talvez mundial. Eu acho uma coisa interessante, entendeu? Eu acho que isso faz com que vai crescer muito mais não só o Muay Thai, como outras artes marciais. E principalmente, lógico, vale tudo. Eu acho que isso é muito interessante, muita gente boa aí. A gente pode citar vários nomes aí. Quem você apostaria hoje no MMA? Quem você diria que são os grandes talentos aí do MMA curitibano aí? Quem você pode apostar? Olha, olha, veja bem. Eu prefiro não citar muitos nomes, sabe? É pegar meio pesado, mas eu vejo de cada time, tem dois, três atletas muito grandes. É, claro. O que você lembra dos teus tempos de chutebolsa, Jorge? Fala algumas lembranças legais que você tem nos tempos de chutebolsa. Olha, com certeza eu não vou poder deixar de falar que, como eu fazia parte do time, da equipe da chutebolsa, e eu era praticamente um líder ali, o Rafael era criança, o Pelé também era uma criança, entendeu? Você foi formado pelo Rudimar? Eu fui formado pelo Rudimar. Não posso deixar de lembrar que foi uma fase muito boa, era um time de muito guerreiro, a gente saia muito na mão, muito na mão, entendeu? Não posso deixar de lembrar o Mestre Nico quando adentrou, na verdade eu que apresentei o Mestre Nico para a galera, entendeu? E, poxa, não posso deixar de falar do Rafael que, além de ser um companheiro meu, foi meu aluno, entendeu? Foi meu aluno, treinamos muito junto. E muitas coisas aconteceram de lá para cá, eu acho que é uma lembrança muito gostosa, esses dias até estou mexendo meus materiais, achei uns vídeos muito antigos, até parece o antes, que piazão, entendeu, magrão. Então, muita saudade. O Vanderlei, inclusive, começou a treinar comigo no meu horário, sete e meia da manhã, ninguém conheceu o Vanderlei, eu vi o potencial e dei até uma bolsa de estudo para ele na academia. Então, são coisas que a gente não pode deixar de lembrar, que é muito interessante, muito legal. Jorge, obrigado e, poxa, boa sorte aí na tua nova fase aí, quer dizer, retorno à casa, né, treinando o Vanderlei Silva aí. Poxa, eu que agradeço aí, pessoal aí, quem quiser fazer contato aí, ó, estou na área aí, a gente está aí para poder ajudar. Obrigado. Obrigado.